Queridos irmãos, neste trigésimo domingo do tempo comum, ano ser de São Lucas, Nosso Senhor pede um coração que seja humilde. Vejam, todos podem receber a misericórdia de Deus. Ele quer dar essa misericórdia para todos. Porém, existe algo que condiciona o recebimento ou não da misericórdia. Sabe o quê? Reconhecer-se pecador. Ora, se eu não me reconheço como pecador, então eu penso que eu não preciso de misericórdia. E é exatamente essa a atitude do fariseu que Jesus conta na parábola. Mas Deus quer espalhar a sua misericórdia e isso pode acontecer, vai acontecer certamente, para as pessoas que se reconhecem pecadoras e que dizem, Senhor, preciso de vossa misericórdia. Que sejamos então humildes e não arrogantes. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.